Fala galera, eu sou o Marcos Matos, o rei das câmeras, sempre trazendo novidade, dessa vez o lançamento. Câmera espiã em formato de balcão. A câmera está aqui. Quer comprar essa câmera? Aqui em cima vai aparecer o WhatsApp para vendas. Eu falei o WhatsApp para vendas. Quer configurar essa câmera? Tem link na descrição do vídeo para você configurar essa câmera facilmente. Ou você pode entrar direto no meu canal Marcos Matos e Você, o rei das câmeras. Lá tem diversos modelos de câmera, não só essa câmera em formato de balcão, como outros modelos. Eu sou o Marcos Matos, o rei das câmeras. Comigo o papo é sério. Vem pra cá.